Qual é a sua cor favorita? Vermelho para o Max é a mais bonita Vermelho é a cor do nariz da rena E da roupa do Papai Noel Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? 3, 2, 1, vamos ver! Vermelho! Qual é a sua cor favorita? Amarelo para o Easy é a mais bonita Amarelo é a cor da estrela que brilha E da lanterna que ilumina Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? 3, 2, 1, vamos ver! Amarelo! Qual é a sua cor favorita? Azul para o Oscar é a mais bonita Azul é a cor do chapéu do Max E das frutas na torta E das frutas na torta Nham, nham, quero mais! Fogos de artifício a iluminar Muitas cores no céu a brilhar Qual será a cor que vai aparecer? 3, 2, 1, vamos ver! Azul! Qual é a sua cor favorita? Para a minha todas são bonitas Qual será a cor que vai aparecer? 3, 2, 1, vamos ver! Todas as cores do arco-íris Oh, nham, nham, nham Eu amo as delícias de inverno Oh, nham, nham, nham Delícias de inverno Minha gosta de biscoitos E de tortas também Boneco de biscoito pra comer Enfeitado com glacê Nham, nham, nham Macos de panqueca Ele adora mil que sempre Covete no inverno é tão bom E bolinhos de montão Oh, nham, nham Eu amo as delícias de inverno Oh, nham, nham Delícias de inverno O vovô faz sua sopinha Saudável e quentinha Com legumes deliciosos No inverno é tão gostoso Nham, nham Oscar gosta de comer Maçã, banana e uva também A laranja faz sua sopinha Ele come frutas pra crescer Oh, nham, nham Eu amo as delícias de inverno Oh, nham, nham Delícias de inverno Oh, nham Oh, nham Oh, nham Oh, nham Oh, nham E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sabe quais elas são Cores do arco-íris Vamos cantá-las de novo Cores do arco-íris Cores do arco-íris Cores do arco-íris Sim são muito lindas Cores do arco-íris Cores do arco-íris Cores da sabeduruguês Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, rosto E rosa fazem um arco-íris É Natal, vamos decorar Fala, lalala, lalala, alegremente a pendurar Fala, lalala, lalala, ouro, velho e fisca-piga Fala, lalala, lalala, é a época de alegria Fala, lalala, lalala, decorando a casa inteira Fala, lalala, 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 enchendo tudo de alegria Fala, lalala, 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 vai leve e cai pela cidade Fala, lalala, 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 o Papai Noel vem, que felicidade Fala, lalala, 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 a árvore de Natal enfeitando Fala, lalala, 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 cores diversas alegrando Fala, lalala, 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 estrela no topo, festejando Fala, lalala, 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 feliz nação, estamos celebrando Fala, lalala, 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 hum Cante uma canção de Natal, as renas a esperar Estão muito felizes, é hora de voar O Papai Noel vem aí com brinquedos de montão Trabalhou muito, por isso agora saiamos do chão Cante uma canção de renas pelo céu já a voar Guiando o Papai Noel rapidamente pra chegar E entregar presentes para o dia de Natal As renas pelo céu com o Papai Noel no seu treinar Cante uma canção de Natal, as renas a guiar O Papai Noel a entregar os presentes de Natal Descendo chaminés no montão de presentinhos Achando cenouras para as renas e pra ele biscoitinhos Cante uma canção de renas pelo céu já a voar Guiando o Papai Noel rapidamente pra chegar E entregar presentes para o dia de Natal As renas pelo céu com o Papai Noel no seu treinar Mamãe cuida de mim quando estou mal, muito mal E logo ela me faz sentir tão bem, muito bem As nuvens cinzas ela faz passar Ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e quero dizer Que ela é a melhor que eu vou fazer Um cartão bonito para lhe entregar Mamãe querida, você é uma super heroína Mamãe me faz feliz quando estou triste, tão triste Ela me faz rir e fico alegre, bem alegre As nuvens cinzas ela faz passar Sim, ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e para mim ela é Uma super heroína que me faz feliz Sempre está pronta para o dia salvar Com a mamãe por perto não vou me preocupar Então vamos juntos dizer viva, viva As mamães do mundo alegram muito nossas vidas Meninos e meninas vamos autocantar Elas são super mamães que sempre vamos amar Esquida marincadinho, esquina marincadinho Esquida marincadinho, esquina marincadinho Te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo, amor, do sol E quando a lua vem Oh, esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo, amor, do sol E quando a lua vem Oh, esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo quando o sol E quando a lua vem Oh, esquida marinha, cadim, cadim Esquida marinha, cadu Te amo Fantasia Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que quisermos ser É muito divertido É muito divertido Vamos brincar É muito divertido, vamos brincar Um pirata posso ser Com chapéu e tapalolho Fantasia e um papagaio Sou um pirata, que divertido Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que quisermos ser É muito divertido É muito divertido, vamos brincar Posso usar um vestido mágico E uma coroa dourada Joias lindas como meu vestido Olhe pra mim, sou uma princesa Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Posso ter um avião Com chapéu, conta de versão Com braços apertos, vamos depolar Sou um avião, vou voar Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que quisermos ser É muito divertido, vamos brincar Andando de trem Lá pelo trilho, andando de trem Clique e te clac Andando de trem Andando de trem Andando de trem Lá pelo trilho, andando de trem Clique e te clac Perto da praça, quanta fumaça Lá pelo trilho, andando de trem Lá pelo trilho, andando de trem Andando de trem Por muitas milhas Andando de trem Andando de trem Todos sorriem Amamos o trem É divertido Todo mundo diz Todo mundo diz Viva, viva, viva Amamos o trem As crianças As crianças perguntam Vamos nos fantasiar e brincar Então só restaram Quatro sapinhos Glup, glup Um, dois, três, quatro Quatro sapinhos pintados Sentados no tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram três sapinhos Glup, glup Um, dois, três Três sapinhos pintados Sentados no tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram dois sapinhos Glup, glup Um, dois Dois sapinhos pintados Sentados no tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram um sapinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um sapinho pintado Sentado no tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Nham, nham Ele pulou no lago Onde estava bem fresquinho, então não restou nenhum sapinho Vovó pode me ajudar, tive uma grande ideia Fazer um bonito presente, já que é dia das mães E assim te ajudo, é claro que ajudarei A fazer um presentinho, já que é dia das mães Que presente mais bonito, você já vai ver Surpresa de dia das mães pra uma super mamãe Já tá quase pronto, mas o que posso ouvir Mamãe está chegando, ela está aqui Mamãe, aqui seu presente, olha o que eu fiz Um presente especial, já que é dia das mães Que presente mais bonito, você já vai ver Surpresa de dia das mães pra uma super mamãe Isso é pra mim, mal posso esperar Pra ver minha surpresa, sou mamãe muito sortuda E aqui um presente pra minha mãe, olha bem aqui Um presente especial, já que é dia das mães Que presentes mais bonitos, um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães pra duas super mamãe Que presentes mais bonitos, um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães pra duas super mamãe Passeando, sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas prontas, vamos já Vamos à escola, que legal Agora todos a bordo, vamos sentar No ônibus escolar, quanta diversão Passeando, sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma As mochilas prontas, com muitos livros A escola é legal, vamos estudar Nós amamos a escola como é bom E no ônibus escolar, começa a diversão Passeando, sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma Passeando, sorrindo pela cidade no ônibus As rodas giram ao sobrum, brum, brum As crianças a cantar no ônibus escolar Palma, palma, palma O sobrum, brum, brum E no sino da escola o sobrum, brum, brum E no sino da escola o sobrum, brum, brum E no sino da escola o ônibus escolar Palma, palma, palma Letty é meu nome E eu toco na banda da escola Amo tocar Tocar o pandeiro Chacoalhando o pandeiro O pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Tocando o pandeiro Easy é meu nome E eu toco na banda da escola Amo tocar Tocar a trombeta Soprando a trombeta A trombeta, a trombeta Soprando a trombeta Tocando a trombeta Chacoalhando o pandeiro O pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Tocando o pandeiro E eu toco na banda da escola Amo tocar Tocar a bateria Batendo a bateria Bateria, bateria Batendo a bateria Tocando a bateria Sofrando a trombeta A trombeta, a trombeta Sofrando a trombeta Tocando a trombeta Chacoalhando o pandeiro O pandeiro, o pandeiro Chacoalhando o pandeiro Tocando o pandeiro Nós tocamos juntos Na banda dos bebês da escola Amamos tocar Nossa canção Bate, bate a bateria Sopra, sofre a trombeta Chacoalhando o pandeiro Vamos aplaudir Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete De frango Sorvete, sorvete Com calda Sorvete, sorvete É de chocolate Delicioso! Sorvete amarelo Rosa e azul Confeitos coloridos Casquinha também Um para mim E um para você Que divertido! Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete Sorvete, sorvete Sim, sim, sim Sorvete na taça Também tem De qualquer jeito Eu amo sorvete Uau! Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete, sorvete Como é doce Sorvete, sorvete Eu amo sorvete Sorvete É uma delícia Sorvete, sorvete Dentinho mole Dentinho mole, eu tenho um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Indo ao dentista, indo ao dentista Vai esticar meus dentes, vai esticar meus dentes Não estou com medo, não estou com medo Dentistas se importam, dentistas se importam Abra sua boca, abra sua boca O que temos aqui? O que temos aqui? Dentinho mole, dentinho mole Você tem um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Você tem um dentinho mole Não se preocupe Não se preocupe Isso é normal Isso é normal Seu dente vai cair Seu dente vai cair Um outro vai nascer Um outro vai nascer Obrigada, seu dentista Obrigada, seu dentista Não foi tão ruim Não foi tão ruim Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Eu tenho um dentinho mole O professor diz Diga olá Acende com a mão Olá, olá Como vai você? Olá, olá Como vai você? O professor diz O professor diz De dois em dois Façam amigos Olá, olá Qual o seu nome? Olá, olá Qual o seu nome? Sou o Sr. Lopes Sou a Margo Sou o Panda Sou a Ela Sou a Tilly Sou o Johnny Sou o Macaco E eu sou o Ollie Vamos cantar juntos O professor diz Cantarei primeiro E vocês repetem Você canta primeiro E cantaremos depois O professor diz O professor diz Façam uma fila Começando aqui Um e dois E três e quatro Um e dois E três e quatro O professor diz O professor diz Agora faça um barulho bem alto Vamos fazer música Com nossos amigos Vamos fazer música Com nossos amigos Cantamos juntos O professor diz Cantem primeiro E vocês repetiram Você canta primeiro E cantamos depois O professor diz O professor diz É hora de ir a série Adeus Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O sapanda subiu O sapanda subiu a montanha O sapanda subiu a montanha Os sapanda subiu a montanha Pra ver o que conseguia ver E tudo o que ela viu E tudo que ela viu Foi o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Foi tudo que ela viu Ursa panda foi pro lado do lago Ursa panda foi pro lado do lago Ursa panda foi pro lado do lago Mergulhar, respingar e nadar Quando a panda mergulhou Água preia ela notou Então ela saiu do lago Então ela saiu do lago Então ela saiu do lago Ela não mergulhou mais Por se a panda foi pro acampamento Se a panda foi pro acampamento Se a panda foi pro acampamento Sua cabana era grande e bonita Mas então ela voou E a panda se assustou A panda fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Assim que o dia nasceu Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Biscoitos de Natal Saindo já do forno Vamos agora os decorar Biscoitos natalinos No formato de pinheiro Delicioso Fazendo bolinhos natalinos Grandes, pequenos e coloridos Que cheiro bom Que gosto ótimo Cozinhar é divertido Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Sorvete, sorvete, difícil de fazer Resolvindo com toda sobremesa de Natal Eu amo sorvete, é tão gostoso Uau! Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Bebê, senhor, não precisa chorar Vou cantar uma canção de Nina Juntos estamos ao fundo do mar Onde cavalos marinhos estão a brincar E lá no fundo deste mar Um povo acena, um olá Peixinhos na água, luna, maré Tartarugas marinhas vão também Bebê, bebezinho não precisa chorar Ou cantar uma canção de Nina Feche os olhos e vá descansar Estrelas do mar estão a brilhar E lá no fundo do mar azul Tem um bebê que nem você Calma, bebezinho, não faça barulho O bebê tubarão está dormindo Bebê, bebezinho, durma bem Águas vivas dançam também Bebê, bebezinho, olhos a fechar Boa noite, vamos descansar As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade A cozinha do ônibus faz pi, pi, pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi A cozinha do ônibus faz pi, pi, pi Pela cidade Limpa, parabrisa, paz Swish, 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 swish Swish, swish, swish O limpa, parabrisa, paz Swish, swish, swish Pela cidade A campainha do ônibus faz din, din, din Din, 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 din A campainha do ônibus faz din, din, din É hora de parar Dois, três, quatro Que tal um pirulito bem gostoso? Bem gostoso, bem gostoso Que tal um pirulito bem gostoso? Nham, nham, nham Todos agora voltem para o ônibus Voltem para o ônibus Voltem para o ônibus Todos agora voltem para o ônibus Vamos passear As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Hum-ti-dam-ti Sentando no muro Hum-ti-dam-ti Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem homens do rei Podiam montar o Hum-ti Outra vez Acidentado, acidentado Hum-ti-dam-ti Desastrado Rola, 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 rola Rola, rola, rola Todos rolamos abaixo Hum-ti-dam-ti Sentado no muro Hum-ti-dam-ti Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem homens do rei Podiam montar o Hum-ti Outra vez Acidentado, acidentado Hum-ti-dam-ti Desastrado Hum-ti-dam-ti Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Quem está pronto para usar? O troninho Quem está pronto para usar? O troninho Quem está pronto para usar? O troninho Vamos aprender? Sente no troninho Espere, espere Sente no troninho Não há tempo a perder Sente no troninho Espere, espere Você vai aprender Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Vamos fazer xixi Ou talvez cocô Você conseguiu Você conseguiu Muito bem Se não conseguir Tudo bem Você pode tentar De novo e de novo Se não conseguir Tudo bem Tente de novo O troninho é de ver Perdido Agora é hora de lavar as mãos Lave, 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 lave as mãos Agora é hora de lavar as mãos Viva, você usou o troninho Você conseguiu Muito bem Usou o troninho Que legal, parabéns Se xixi ou cocô Precisa fazer Sente no troninho Não há tempo a perder Que legal, parabéns Que legal, parabéns Mamãezinha Nos desculpe Perdemos as novinhas Quê? Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos Perderam suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha Nos desculpe Perdemos as novinhas Quê? Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos Perderam suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha Nos desculpe Perdemos as novinhas Quê? Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos Acharam as novinhas Lá fora Lá fora Lá fora Pela rua Mamãezinha Olha só Achamos as novinhas Quê? Põe os dois novinhas Catinhos, bovinhas E pode Lá fora Pela rua Cinco 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 maca que está pulando no colchão E caiu com a cabeça no chão Mãe ligou pro médico Ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Um caiu com a cabeça no chão Mãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão A mãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Mamãe resolve problemas no inverno Sim Ela derrete o gelo para o carro Ela nos veste bem quentinhos Pra nos despedir Ela é a nossa própria super mãe do inverno Eu amo minha mamãe de bebê E ela faz tudo melhor no dia frio sim Quando no escuro e frio Ela faz tudo feliz Nossa super heroína Super mãe do inverno Mamãe lá pela neve E atendi Te dá nossa ajuda Com treinó pra baixo E pra cima Com bonita de neve Mágico Sem inverno Ela é a nossa própria super mãe do inverno Eu amo minha mamãe e direi vem aqui Ela faz tudo melhor no dia frio sim Quando escuro e frio Ela faz tudo feliz Nossa super heroína Super mãe do inverno Se está muito frio e escuro Numa noite de inverno Mamãe faz ficar quentinho Em breve Tudo bem Nos ajuda a fazer pescoitos Muito legal Ela é a nossa própria super mãe do inverno Max, vamos lavar, lavar seu rosto Vamos lavar, lavar, lavar seu cabelo Deixei o sapão, o sapão cair Splish, splash, splash, splash Lá no banho 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 Lá se ria Divertido Lá no banho Max, vamos lavar, lavar seus pés Vamos lavar, lavar, lavar seus dedos Agora navegamos, navegamos com o barco Ah, cuidado! Lá, cuidado! Lá vai ele Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Lá no banho Lá se ria Vamos lavar com sua esponja Max e pingar Ei! Agora estou molhada Vamos enrolar você em sua toalha Ops! O banheiro se bagunça Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três onibuzinhos Quatro, cinco, seis onibuzinhos Sete, oito, nove onibuzinhos Dez onibuzinhos são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três onibuzinhos Quatro, cinco, seis onibuzinhos Sete, oito, nove onibuzinhos Dez onibuzinhos são Tchau, Buster! Tchau, Buster! E aí! Woh, oh! Dirigir por aí Ligar o motor e ir Brum, brum Dirigindo aqui Podemos ir a qualquer lugar Que quisermos é o melhor lugar pra se estar Dirigindo bem feliz A jornada nunca é longa Bem, então vamos lá Dirigir por aí Ligar o motor e ir Brum, brum Roda girando aqui Podemos ir bem rápido a qualquer lugar Dirigindo pela cidade Indo por aqui e ali Dirigindo vamos É divertido Brum, brum, brum Dirigir por aí Brum, brum Ligar o motor e ir Brum, brum Dirigir por aí Podemos ir a qualquer lugar Se quisermos Dirigir por aí Brum, brum Distribir por aí Brum, brum Dirigir por aí Brum, brum Dirigir por aí Não, 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 hoje não quero brincar Experimente, seu dia legal será Não, 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 hoje não quero brincar Olhe a minha, eu olhe amo brincar Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não quero escorregar Experimente, é divertido brincar Não, 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 não quero escorregar Olhe, olhe sim, o olhe amo escorregar Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não quero ir na gangorra Experimente, pode ir alto ou baixo Não, 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 não quero ir na gangorra Olhe, olhe sim, como amam a gangorra Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não Eu gosto muito disso Eu amo o parquinho Vai embora, espirro, vai embora Espirro, vai embora Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Pronto, pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Meu nariz está dolorido Tadinho Vai embora, espirro, vai embora Espirro, vai embora Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse embora irá Pronto, lindinho Bom você vai ficar Sua tosse embora irá Não consigo dormir Meu anjinho Você vai melhorar logo Vai embora, dor de cabeça Vai embora Dor de cabeça Vai embora Ai Pronto, pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Embora irá Pronto, pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Embora irá Estou começando a me sentir melhor Ainda bem Só descanse mais um pouquinho Não estou mais doente Estou me sentindo muito bem Hoje estou me sentindo melhor Uhul! Viva! Tchau! 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 Tchau!